É sério, eu ganhei a Kool-Aid e o Sand Depois eu vou postar aí no canal o vídeo Mas sem enrolação, bora jogar Bom, bora lá Aqui, jogar com o Sand primeiro Que eu amo o Sand, sabe? Eu amo mesmo Bora lá, como sempre, sem internet Aí Aí Vem, vem, vem Tô comigo Quando Me deu um sorriso Meu Deus Eu praticamente chorei Aí, isso Eu durmo mesmo Só igual a ele Eita Só exatamente igual Sobre minhoca Minhoca É ele Nossa Vocês não entendem Vai Tô, tô, tô Tô, tô Tô, até se desmatei Misericórdia Eu até consegui outro aqui Mas eu vou deixar pra abertura Esse patamar Vou jogar com a Kool-Aid aqui Até coloquei ela já Eita, tá meio alto, né? Eu já até coloquei ela na classe 10 Porque é bom, né? Porque eu não paro de jogar com ela Só, eu, eu só Eu amo Valeu muito a pena jogar essas caixas Valeu, tipo, muita pena Vai, vai Anda, anda, anda Eu vou morrer, com certeza Eu vou morrer Eu morrer pra esse... Tô toda embolada aí Vem cá Vem cá Vem cá Não sei se ela tá acabando Fazer time ou não Mas Acho que não Porque tava bugada na parede mesmo Acho que é isso Acho que tava bugada na parede Ai Ai, eu vou morrer Ah, não, agora não Eba, ainda bem É melhor eu fugir Ai, é muito engraçado quando você fazer isso com a Amber Ai, morri, morri, morri Hum, eu morri Que milagre Que milagre né? Agora eu tomei. Até ela falou Uau. Ah, só ta com um. Ele ta com 15. Ah, imaginei né? Imaginei, imaginei. Só uma. Só mais uma, só mais uma. Vai só mais uma, mais uma, mais uma. Anda. Anda. Quem não tem a cola deve ta com maior raiva de mim né? Ou você anda. Ai, 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 ai. Ai, eu to na minha conta principal. Ai, 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 ai. Vem cá. Ai. Toma, toma. Ai. Sei lá o que eu to fazendo, sabe? Ai. 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 Ai, não tem ninguém aqui. Eu já conferi ele. Tomara, né? Não ta cola, se eu sei. Porque eu tiro de vermelho, ou seja, né? É óbvio que é outra cola. Tem uma Jack ali. Eu falei que era outra cola. Socorro. Socorro. A cola ta naquela moita ali. Sabia. Bora lá. Ice P. Ele ta com Mr. P. Combina muito o nome dele com o brawler dele. Né? Ok. Meu Deus. Ice com o Mr. P. é muito combinoso. Eu acho que mais preciso, né? Ah, não. Mentira. Mentira que eu não matei santa. Meu Deus, hein? Meu Deus. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. E eu vou tentar fazer outra abertura, né? Mas com um do caminho troféu. Que graças a esses brawlers que eu ganhei. No caso, essas coisas aqui, né? Maravilhosas. Eu consegui ganhar muito troféu. Sério. É muito bom ganhar brawler novo pra você, né? Óbvio. É muito, muito, muito bom. Sério, eu quero muita cola. Principalmente, é... Quero mais amex com cola, né? Mas... Tudo bem. Olha, falta muito pouco brawler pra eu desbloquear. Tô falando tudo embolado hoje. Por quê? Mas olha isso. Olha isso. Olha aqui. Eu já peguei todos os brawlers do caminho de troféus. Ou seja, essa é a melhor coisa do mundo. Tá. Primeiro a Anitta. Depois vem a ordem que eu não faço... Quer dizer... Né? Eu sei sim porque eu já passei, né? Então é isso. Tchau.